Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, para quem leva a qualidade a sério. E S Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. TVC Agora Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora, desta sexta-feira, sua linda. Vinte e oito de junho de dois mil e vinte e quatro, ao vivo pela TVCHD Canal 13.1, ao vivo pelas calorosas, famigeradas plataformas digitais. Apimentadas. Apimentadas. Comigo, ela que é luz, que brilha, Mari Verdã. Israel Espíndola, meu amigo, muito bom dia para você e para a nossa audiência que nos acompanha nesta última sexta-feira do mês de junho. Acabou? Primeiro semestre já está, ó. Diga adeus. Meu amigo, quem fez, fez. Porque agora, quando chega a julho, parece que coloca-se no ponto morto e é ladeira abaixo. Não vou estranhar que daqui a uns dias estaremos, ho, 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 ho. Amigo, eu ia falar que a gente coloca na sexta-marcha, mas realmente é no ponto morto e, ó, deixa aí. Um semestre já era. Já. Vem aí as férias de julho. Aham. Para quem estuda. É. Para quem estuda, recuperação. É verdade. Ai. Exame, né? Exame. Olha, vamos então aqui para as informações do programa de hoje. Previsão do tempo, frente fria avança pelo estado e já teremos mudanças neste final de semana. Daqui a pouquinho eu vou falar da previsão do tempo para vocês. Mas calma, não é muito não, amigo. Não tem problema. Mas só um pouquinho já está ótimo, né? Não tem problema. Eu compartilho. Eu olhei hoje pela manhã na região sul do Mato Grosso do Sul, Ponta Porão, uma neblina. Nossa, que delícia. Uma chuvinha fina. Delícia. O ar puro, gente. Úmido, né? Aquele ar úmido. Vem. Pode vir. Pode vir. Vem. Traga o alívio para a terra das águas que estamos precisando. Estamos, Israel. Capítulo novo da UFN3. Olha. Retomada já faz parte dos investimentos da Petrobras. Petrobras, ou seja, a Petrobras já começa a impulsionar a retomada da UFN3. E rotatória em via pública se torna problema para moradores. Eu cheguei aqui nos bastidores e nem está aqui no nosso espelho, nem está qual rotatória que é. Mas só de passar eu cheguei e falei para o Israel qual que é. O Ivaí é que sabe, né, Ivaí? Eita. Problema. Problema. É complicado ali, viu? Oh, que coisa, viu? Câmara promove aí em homenagem ao Hospital Auxiliadora. Ontem à noite teve uma celebração e é claro que nós estivemos por lá acompanhando daqui a pouco uma reportagem especial. Que legal. E agora nós vamos, né, com os destaques da nossa equipe de reportagem. Muito bem, cestou. Cestou é assim. Está tudo bem, gente. Está tudo bem. Ó, enquanto, né, não fica pronto os destaques. Não, não é que fica pronto, já está pronto. Já? Só que o computador resolveu pular. Quando fica pronto para passar aqui para o pessoal, nós vamos falar para você participar do Facebook, facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. Por lá ontem, bombou. Queria deixar o meu beijo a toda a galera que passou por lá ontem, durante a semana, que vem aí tirando um tempinho, né, para comentar, para interagir com a gente. A gente fica muito feliz de ter vocês, assim, bem pertinho, conosco, diante da nossa programação. Eu tenho um recado para a Lindalva. 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 Atenção todas as forças de segurança. Exército. Força aérea. Marinha dos Estados Unidos. A ladra de queijo. Aponto. Aponto. Não tem, Israel. Tem. Se tivesse, eu não ia trazer, mas não tem. Descobri que chegou. Não chegou. Atenção, Lindalva, minha amiga, moradora da fazenda Sete Voltas em Água Clara. Me deram volta, Aline. Por favor, manda queijo para a gente, quer dizer, para mim, porque eu não vou dividir, não. É meu. Sabe por quê? Você pode participar conosco hoje pelo 6735097500, porque tem sim sorteio, tá? Hoje nós iremos sortear par de ingressos para o Café com Negócios, par de ingressos para o Aqualinda. Isso. Você pode passar um dia maravilhoso lá no Aqualinda, ou então ter uma manhã aí de network com os empresários de Três Lagos. E, para fechar, teremos aí sorteio da promoção A Casa dos Sonhos. Então, bora participar, porque hoje é a última seletiva do mês de junho. E no mês, na semana que vem, nós já estaremos já, não, né? Sim, no próximo final de semana já será dia 6 de julho. E vai ter gicana? Sim. E você vai apresentar? Não. Não? Não? Você. Você. É você. Muito bem. A Casa dos Sonhos, então. Bora, Mari Verdani. Gente. Já está no horário. Ó, eu só queria falar duas coisas. Esses dois. Sempre assim, duas coisas. Ô, meu pai. Dica. Duas coisas. Só duas. Só três. Aniversário do Aqualinda, dois ingressos, um par de ingressos para você ir comemorar juntinho lá. Café com Negócios vale a pena, porque, olha, eu tenho acompanhado este ano todo as palestras. É, assim, incrível para você que tem um sonho de empreender, para você que já é um empreendedor também. Então, ó, é só mandar a palavra tudo. Tudo. Pronto. Já falei as duas coisas. A primeira, qual que era? Dois ingressos, dois anos de Aqualinda. E a segunda, café com Negócios. A mulher acha que a gente é besta, né? A gente acha que o homem é besta. Olha o sorriso estampado na cara, eu digo assim, Zé, eu vou estar lá no aniversário e você não vai. Não é isso que eu quis dizer, amigo. Não precisa. O corpo fala. E olha aí. Não é isso. Você está sabendo de algo que eu não sei. Está cada vez mais difícil esse TVC Agora, viu, diretoria? Está, olha, está pegando rumo que eu não estou gostando. Vamos. Vamos, o TVC Agora está no ar. Vem. TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentam. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCEM. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil. Agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria, skin care e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba Yes.shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Arraiadas Lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu de diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia Junina vestido infantil do P ao GG, só R$ 49,99. Moldura Junina para fotos, apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia é uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 35213785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. Dve ser agora. Última semana do mês de junho, última sexta-feira do mês também, vai chegar aí o mês de julho, né? Sétima temporada de 2024 e a Previsão do Tempo. E chuva e frio, como será a semana que vem aqui em Três Lagoas? Calma, hoje a mínima por aqui foi 17 graus e a máxima chega a 31 graus. Sabadão, mesma coisa, não teremos mudanças nas temperaturas, né? Já no domingo tem uma queda, mas não é aquele frio, né? Mas para nós, Três Lagoenses, já tá de bom tamanho, né? Mínima domingo, gente, se eu não me engano, 17 graus e a máxima fica entre 25 e 26. Já já a gente vai ver as temperaturas. Antes disso, a gente vai contemplar as imagens que Alfredo Neto fez pra gente, né? Aqui de Três Lagoas, imagens do tempo da nossa cidade, que está parcialmente nublada. Mas ele fez também questão de mostrar o quê? A beleza que o outono e o inverno traz pra nossa cidade, né? Finalzinho de outono já tinha IPs floridos aqui em Três Lagoas e agora no inverno parece que eles estão cada vez mais lindos. Olha isso aqui, deixando a nossa cidade ainda mais bonita. E olha, esse tempo é exatamente propício pra que eles ficam assim, floridos no inverno, né? No outono e no inverno. Aqui em Três Lagoas, várias ruas, várias avenidas têm aí a beleza dos IPs. E meu amigo Alfredo, muito obrigada, viu, por essas imagens maravilhosas que faz ainda... Assim, mesmo que a gente precisa de chuva, mas a gente fica até alegre quando a gente vê esse IP aqui em Três Lagoas. E, gente, chuva nada, tá? Não temos previsão de chuva aqui pra Três Lagoas. Domingo a temperatura deve cair um pouquinho, sim. Na segunda-feira também, mas amanhã, pra quem ainda gosta de calor, tá tudo certo. Temperatura igual a de hoje. Vamos conferir aqui no nosso painel como que vai ficar nas outras cidades, né? Como que vai estar o frio nas outras cidades. Olha só, Três Lagoas, mínima de 18 e máxima de 26 no final de semana, né? Em Brasilândia, mínima de 17 e máxima de 25. Água Clara, mínima por lá de 16 graus e máxima de 24. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que estão as temperaturas por lá. Olha, no domingo também, mínima de 18 e máxima de 28. Paranaíba, mínima de 17 e máxima de 29. Inocência, mínima de 16 e máxima de 27. Essa previsão aqui é pro final de semana. Porque na semana que vem, na segunda-feira, né, mês novo, nós teremos também temperaturas mais baixas. Não muito, mas perto aqui da casa dos 25, 26 graus. Então, pra você, né, que é friorento igual eu, já sai com aquela blusinha na bolsa, na mochila, no carro, na moto também. Porque vai esfriar um pouquinho, principalmente no período da manhã. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. E agora a gente fala novamente da UFN3. A nova presidente da Petrobras reforçou o interesse da companhia de retornar ao setor de fertilizantes e a petroquímica como uma estratégia de monetização do gás natural comercializado pela empresa. A retomada da UFN3 faz parte do plano de investimento da estatal. Magda Chambriardi assume a presidência da Petrobras com o desafio de administrar pressões políticas por um protagonismo maior da estatal na busca por soluções para aumentar a oferta de gás a preços competitivos para a indústria, incluindo fertilizantes e a própria retomada dos investimentos nas fábricas de fertilizantes. A nossa retomada ao setor de fertilizantes, ela tem uma razão, uma razão cristalina. Os fertilizantes são uma boa oportunidade para ampliar significativamente o mercado de gás. O gás é o nosso produto. Destravar as unidades de fertilizantes é uma encomenda do governo do presidente Lula. A unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas é uma das plantas que deve ser destravada e que faz parte do plano de investimentos da estatal. Recentemente, técnicos da empresa estiveram em Três Lagoas conversando com representantes da prefeitura para tratar da área que foi doada para a instalação da fábrica. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, a Petrobras solicitou a atualização da legislação referente à doação da área dos incentivos fiscais. Esses documentos, conforme o secretário, são essenciais para a retomada das obras. A área foi doada à Petrobras em 2010. Pelo projeto de doação, se a empresa não construísse a fábrica dentro do prazo, o terreno voltaria para o município. Em 2018, a prefeitura prorrogou o prazo para a conclusão da obra e agora, para a retomada, terá que prorrogar novamente. Uma entrave para a renovação neste ano se deve a 2024 ser um ano eleitoral, que não permite a doação diária nesse período. Mas a prefeitura entende que não se trata de nova doação, e sim renovação. Eles deixaram bem claro e, mais uma vez, reafirmaram a possibilidade, a necessidade e, principalmente, a vontade da Petrobras em retomar as obras aqui no nosso FN3. Lógico que, novamente, vai unir município, Câmara Municipal e o Estado para que a área que hoje, a lei que fez a doação para a Petrobras, ela tem que ser renovada, ela tem que ser atualizada, o município vai se empenhar contra isso aí. Nós temos um pequeno problema, um pequeno entrave que, ano eleitoral, não pode fazer doação diária. Mas nós trabalhamos na frente de que não vai ser uma nova doação. Vai ser uma renovação de uma doação, de uma concessão que já foi feita. E nós acreditamos que não vai ter nenhum problema. Poderemos estar oferecendo a Petrobras. A Petrobras vai poder cumprir o seu cronograma e, tão logo, dará início a retomar das obras aqui na nossa UFN3, mais oportunidade de emprego a todos os nossos munícipes aqui de Três Lagoas. O secretário informou que a Petrobras tem um cronograma a ser seguido antes da retomada da fábrica. Eles têm um cronograma que eles têm que seguir a Petrobras, têm que passar pelo Conselho, depois tem que ser aprovado novamente junto ao Congresso e depois o investimento. Nós estamos falando aí que se tudo correr normalmente, o ano que vem, final do ano que vem, deverá dar início a retomada das obras aqui. Poxa, mas só final de 2025, para quem já esperou dez anos, esperamos aí mais um ano com a certeza de que realmente dessa vez vai reiniciar, o tempo até que é pequeno e nós, com certeza, podemos estar aguardando mais esse tempinho aí. Bacana, né? E é claro que a gente sempre torce para que realmente saia do papel, que venham logo essas empreiteiras e comece essa retomada, que gera emprego, que gera economia e tudo se encaixe, gerando mais... Na verdade, a economia vai girar. A gente que precisa mesmo é a geração de empregos. Por isso a gente sempre vem na tecla, gente, qualificação, gente, se prepara, gente, vamos estudar, gente, vamos procurar curso. O SENAR, o SENAR, que fica ali no Sindicato Rural, tem cursos de capacitação de graça. Sabe o que é isso? De graça. Não tem desculpa. De graça. O SENAR, o SESI, tem cursos, mais o SENAC, desculpa, o SENAC, tem cursos que você consegue, preços, assim, de cursos que encaixam no seu orçamento. Cursos de qualificação, cursos que você vai colocar a mão... Tem, ó, a gente pensa assim, tem empresas que estão cansadas de abrir vagas, O que ela faz? Não acho mão de obra, o que eu faço? Já vou direto na escola. O aluno do SESI, às vezes, nem termina o curso, já está contratado. E isso está acontecendo no SENAC, você acredita? Tem gente que faz curso lá, já sai de lá praticamente já empregado. Só não trabalha quem não quer. Muito bem. Aponta-se. Segunda-feira, tem um final de semana para você pensar, refletir, né? Segunda-feira a gente vem com o mercado de mão em mão de TV sem emprego. E a gente fala assim, é, eu decidi, vou voltar a estudar e vou tomar um rumo na minha vida. Boa sorte. Mari Verdam e aquele recado especial junto com a minha amiga Maju. Pra lá de especial, mas eu nem vou falar muito, eu já quero que a Maju fale, porque eu estou aqui, ó, já querendo dançar uma festa junina, que está chegando em um dos postos da Rede de Pós Sete Maris. Maju, seja bem-vinda, cestou. Obrigada, Mari, cestou. Hoje eu não vim com a minha camisa junina. Pois é, estou até vendo. Não vim com o meu look junina, mas assim, ó. Não tem problema. Aqui no fundinho, eu só escuto música de quadrilha, eu só consigo pensar naquela mesa recheada de comida boa. E olha só, hoje é convite especial que eu tenho pra fazer pra você, porque o primeiro Arraiá da Rede de Pós Sete Maris vai acontecer amanhã, a partir das 9 horas da manhã, Mari, a partir das 9 horas da manhã, lá no Pós Sete Maris. Então, o que nós teremos nesse Arraiá dos Sete Maris? Pra começar aí as nossas semanas de festa na Rede, Mari. Mesa recheada de comidas e bebidas típicas, tá? Touro mecânico pra galera se divertir. Mentira! Fazer aquela farra, brincar muito, tá? Você e sua família, muitas brincadeiras pro público infantil, tá? Vai ter aquela brincadeira de acertar a bolinha na boca do palhaço, vai ter argola, vai ter pintura facial, vai ter mascote lá, olha... Gente, que legal! Vai ter muita coisa bacana, muita música, quadrilha. Então, você é o nosso convidado especial. Eu sempre falo isso, Mari, mas é porque é verdade. Todo esse planejamento, tudo isso que a gente faz, sempre que tem uma data comemorativa, é pensando no cliente. Com certeza! É pensando em oferecer pra você que dedica a sua atenção, que sempre tem aí essa segurança, né? Que apoia a nossa rede. A gente quer oferecer pra você um momento de entretenimento, um momento de se divertir com a sua família. É realmente a troca que nós temos, né? Com certeza! Com certeza, com a sua confiança de sempre. A rede tem 21 anos de história aqui na cidade, 21 anos que você abastece com a gente, você e a sua família. E a gente quer retribuir isso pros nossos clientes. Gente, é a melhor retribuição. Estou falando como cliente, tá? Porque a gente sabe que é uma rede de postos, que tem quatro postos aqui em Tras Lagos, que você vai abastecer com combustível de qualidade, com preço justo, tudo que você precisa, tem ali nas conveniências, mas é mais do que isso. É pensando em você. Qual que é a rede de postos aqui em Tras Lagos que está fazendo uma festa como essa pra você? Hã? Reflita, mas reflita sim, já participando. É isso mesmo. Porque amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tudo isso feito com carinho pra você. E eu tô acompanhando a rede social dessa família aqui do posto, e gente, tá incrível. Decoração nota 10, tudo feito com muito carinho, muito amor pra vocês. Então, olha, eu já quero parabenizar você, Marju, e toda a equipe da rede de postos Sete Mares. Amanhã, às 9, no Sete Mares. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a gente te espera lá. E essa festa toda vai só até o meio-dia, tá? Então, corre pra participar, não deixa pra última hora, a gente vai estar esperando você e a sua família. Que legal. Israel Espíngulos já sabe, né? Amanhã, 9 horas, onde você me encontra. Lá no Sete Mares. Tá certo, Mar de Verdade. Ei, essa Mar e a Marju, hein, gente? Já pensou se trabalhasse juntas? Nossa! Meu Deus do céu. Vem aqui, vamos dar um pulo até Campo Grande, meu amigo. Vamos falar da situação lá no Pantanal, inclusive, com a chegada da Força Nacional, que vem pra somar aí no combate ao incêndio. Bom dia, Gerson. Atualização das queimadas, meu amigo. Opa, tivemos um problema com o áudio do Gerson, vamos restabelecer o contato com ele. O vídeo tá ok, o áudio realmente ficou comprometido. Assim que tiver tudo posicionado, vocês me dão um ok aqui, que a gente chama o Gerson novamente. Voltou? Ainda não? Muito bem. Vamos ver o seguinte, deixa eu chamar a Mari Verdam. Mari Verdam, fala pra gente da Casa Azalea, enquanto o Gerson se arruma, daqui a pouco a gente volta com o Gerson. Agora a Mari tem um recado especial pra você. Gente, Casa Azalea, aqui em Três Lagoas. Olha, é o sonho de toda a família. O projeto deles, a forma de construção é maravilhosa. Eu já convido você passar lá na Casa Azalea, aqui no centro de Três Lagoas. Por quê? Você conversa com o pessoal, tira suas dúvidas. Em breve vai estar aberto a Casa Modelo pra você visitar no condomínio fechado da Casa Azalea. Aqui em Três Lagoas, com esse projeto maravilhoso. Eu estive lá na semana passada conversando com o Luiz. A Bianca também tá vindo aqui sempre dar informações pra vocês. Então, olha, não fica pensando que não dá certo, que você não consegue. Vai lá, senta, coloca lá o que você deseja, o que você tem pra dar início. Mário, eu não tenho nada. Você consegue também dar um início no seu sonho com, assim, ó, pouquíssimo de dinheiro. E eu vou falar uma coisa, vale a pena, porque tá incrível. Incrível. O projeto deles de construção é incrível. É um projeto americano, né? É um projeto de fora que eu tenho certeza que você vai gostar. Casa Azalea, aqui em Três Lagoas, procure a Bianca, procure também o Luiz, o Reginaldo, toda a equipe, que eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas, né? E, enfim, realizar o seu sonho. Israel Espíndola é com você. Muito bem, dona Mari Verdam, falando de Casas Azalea. Lá, João Carrato, tá? Bem no centro do Três Lagoas. Você procura o pessoal que tá por lá, na equipe competente e aí preparada pra te atender. Tudo certo, Gerson? Vamos lá, agora sim. Gerson, vamos testar o seu áudio aí, meu amigo. Bom dia. Bom dia pra vocês. Agora que você esteja me escutando aí. E a gente falava aí sobre a situação do incêndio, né? Como é que tá essa situação do incêndio lá no Pantanal. E também a chegada de um reforço para o combate ao fogo lá na região pantaneira. A gente só lamenta que esse avião que foi enviado ao nosso nacional não chegou quando a gente teve o período mais crítico das chamas lá no Pantanal. Bom, então somente após 30 dias de combate intenso do fogo lá no Pantanal e quando os focos de incêndio agora nos últimos dias começaram a diminuir por conta das condições climáticas, por conta da chegada da frente fria, nós tivemos então o avião, a chegada do avião da Embraer para combate a incêndios florestais, o KC-390, que chegou em Corubá nesta manhã, tá? De acordo com a Embraer, a aeronave será estreada no Pantanal e tem estrutura para despejar até 12 mil litros de água. O abastecimento do combate às chamas poderá ser feito no município de Corubá, ao contrário do que ocorreu em 2020, quando a aeronave, ela tinha que ser abastecida em Campo Grande e fica a 400 quilômetros de distância na região de Corumbá, na região de Corubá, que faz incêndio no momento. O positivo é que isso representa uma maior agilidade nesse combate ao fogo, tá? Trazendo agora atualizações sobre o bioma nesta sexta-feira, agora há 595 focos de calor ativos no Pantanal. A gente veio aí de alguns dias, dos tempos mais críticos, onde nós tínhamos aí, pelo menos por dia, 4 mil focos de calor ativos. E agora, após a chegada dessa dente fria, após a atuação do Corpo de Bombeiros e Brigadistas que estão atuando nesse combate, voluntários também, nós temos agora 595 focos ativos no Pantanal. Então, a gente vê aí uma diminuição muito importante, né? Está prevista para essa sexta-feira também a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros de outros estados que estão a caminho para auxiliar nesse combate ao fogo, tá? Ao menos 42 agentes do Distrito Federal e 40 do Rio Grande do Sul estão a caminho aqui na região pantaneira. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que enviou esses agentes para a nacional. Bom, nós temos também uma visita do governo federal nesta manhã lá, tá? E eles chegaram pela manhã e essa visita continua. Os ministros chegaram logo pela manhã lá em Colombá e realizaram, então, o sobrevoo à região pantaneira. Também seguem agora para a visita das instalações do prédio de fogo do Ibama, do Corpo de Bombeiros. A imprensa agora, por lá, aguarda uma comitiva que vai ser realizada com eles e entre os integrantes, então, dessa comitiva do governo federal que estão lá, está a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, e também o secretário executivo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Walter Ribeiro de Lula. E essa é a comitiva do governo federal que está por lá, junto com o governador Eduardo Brasil e demais autoridades também do Estado. Então, realizaram o sobrevoo, agora visita a base do prédio de fogo do Ibama e, então, eles vão fazer essa coletiva de conversa com os jornalistas que estão por lá. A gente tem o nosso correspondente, o Jornalista do César, que vai fazer essa atualização para nós, após essa coletiva, e a gente continua levando informações para vocês em Três Lagoas. Lembrando, quem quiser saber das atualizações, é só ficar de olho lá no nosso portal, em 100 mil ações, né? Certo, Gerson. Inclusive, tem previsão de chuva lá para a região oeste, né? Com essa frente fria que está chegando, já avança pelo Estado. A gente torce que realmente que ela caia com força no Pantanal. Obrigado, meu amigo. Um ótimo final de semana para você. A gente se vê na segunda-feira. Até a segunda-feira, Zé, eu vou ter uma semana para vocês aí em Três Lagoas. Muito bem. Gente, o trabalho pela saúde de Três Lagoas foi o tema principal da sessão solene realizada na Câmara Municipal nesta última quarta-feira. Durante o evento, foram entregues homenagens ao Hospital Auxiliador, que é referência do município e completou 105 anos de fundação neste ano. A reportagem do Emerson William. A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou uma sessão solene em homenagem aos 105 anos do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e a gestão do diretor-geral Marco Caldeirão. O evento foi realizado na noite da última quinta-feira, 27 de junho. A entrega das moções e diplomas são de autoria do vereador André Bittencourt. O diploma de mérito em saúde pública foi concedido ao diretor Marco Caldeirão, que atua sete anos na administração do hospital. Ele destaca o trabalho coletivo em apoio à instituição. O Hospital Auxiliadora vem buscando sempre suas práticas e desenvolvendo as ações para estar junto com a comunidade e trazendo soluções para a comunidade. Então, para nós, é muito enaltecedor estar aqui hoje sendo convidado para essa homenagem dos 105 anos do hospital e da homenagem da gestão do hospital, que cada vez cresce mais e traz cada vez mais um know-how para todo o Mato Grosso do Sul. Agradecer a todas as pessoas que fazem parte desse trabalho, os colaboradores, os vereadores, os gestores, as pessoas, a organização social, os clubes de serviços, a imprensa escrita e falada. Todos vocês, a comunidade, principalmente, que doa e busca sempre mecanismos para ajudar o hospital de uma certa forma, é isso que a gente precisa. Estamos do carinho de vocês, estar junto com vocês e trazendo cada vez mais um sucesso para a sociedade, que é a segurança do paciente. Além do atendimento médico de referência, o Hospital Auxiliadora conta com uma equipe de irmãs salesianas que contribuem para o trabalho de atenção ao paciente. A coordenadora da Pastoral Hospitalar, irmã Yara Pofo, ressaltou a importância do compromisso da instituição filantrópica com a população e a alegria de receber o mérito de reconhecimento. Porque foi uma história construída e que continua a ser construída. São 105 anos de compromisso com a vida. Esse é o objetivo principal do nosso hospital, aqui de Três Lagoas. É claro que a abrangência dele é de 10 municípios, mas o objetivo é único, é realmente salvar vidas. E essa história vem sendo construída através de muitas parcerias, dos nossos colaboradores, de pessoas que realmente investem na vida. Hoje aqui nós temos presente muitos dos nossos colaboradores, pessoas da sociedade que nos apoiam, estão sempre nos ajudando, porque queremos continuar com o povo Três Lagoenses a construir essa história. O vereador André Bittencourt, autor das proposições entregues na sessão, destaca a atuação frente à Câmara em prol da instituição. O hospital deu todo o suporte à população traslagoense, então com muito carinho, com muito orgulho, hoje que eu posso fazer essa homenagem. E é o Marcos Calderon, que já está aqui há sete anos e que hoje a gente pode falar que foi o cara que revolucionou o Hospital Auxiliador. Então, a gente tem lutado bastante, defendido a causa do Hospital Auxiliador, buscado recursos com o deputado estadual, o Neandro Razuc, que tem nos abarcado com emendas para que a gente possa poder fazer essa contribuição ao Hospital Auxiliador. O Hospital Auxiliador completou 105 anos de fundação neste ano de 2024 e tem uma trajetória lado a lado com a história de fundação de Três Lagoas. A instituição filantrópica é a única no estado de Mato Grosso do Sul e é referência para mais de dez municípios e estados vizinhos. São 8.700 atendimentos por mês em 25 especialidades médicas. De janeiro a junho deste ano foram realizadas mais de 3 mil cirurgias e mais de 185 mil exames, sendo em grande parte atendidos pelo SUS, que é a maior referência do hospital. A instituição tem como projeto para este ano a inauguração de uma nova unidade na cidade de Água Clara. Parabéns ao Hospital Auxiliadora. Dona Mari Verdam, hoje tem, hein? Sim. Daqui a pouco a gente começa aí os sorteios de várias promoções que o Grupo RCN gosta de presentear a você. Exatamente, e se você está chegando hoje, agora que você está começando a assistir a gente, seja muito bem-vindo, continue aqui conosco, já pega o seu telefone, salva o 3509-7500, já manda a palavra a tudo para você concorrer a um par de ingressos para o Aqualinda e para você concorrer também a um par de ingressos do Café com Negócios. Nós vamos fazer o sorteio hoje no final do programa. Então, ó, corre que ainda dá tempo. Se você conhece alguém que quer ir também, você fala, ó, amigo, você participa lá, se você ganhar, nós dois vamos, tá? Aí já manda para o amigo também, quanto mais participa, mais chance você tem de ganhar. Eu só queria que isso, amigo, ó, se você ganha, nós vamos, viu? Que na realidade... Nós vamos, não nesse, mas nós vamos. Tá vendo? Não vai, né? Não vai, gente. Eu chamo, ele não vai. E aí depois ele fica aqui fazendo todo esse teatrinho dele. Porque eu chamo, eu falo assim, vamos ali na... Sei! Vamos ali na mercearia do seu Zé tomar um suquinho de laranja? Ele fala, vou não. Vou sim. Vou, tô pronto. Tô prontinho. Você vai assim? Assim mesmo. Ó, e por falar em pronto, não saia daí, porque no próximo bloco a gente tem pulseira de prata. Sim, informações policiais. Esse tá ok, né? Mas daqui a pouco também tem sorteio da promoção A Casa dos Sonhos. É isso aí. Então, boa sorte. BBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são, Casa dos Sonhos. A Casa dos Meus Sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos Sonhos. Grupo em 100. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil. Agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana. A Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram. Arroba Yes.Shopping Três Lagoas. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco, 993-18-4073. Aleia, casa com seus sonhos. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IBS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. A Raiá das Lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu de diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG. Só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A Raiá de Ofertas Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. As festas chegaram e o dinheiro acabou. A semana da grana voltou. Por apenas 10 reais o MSCAP está sorteando 130 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. No primeiro sorteio 10 mil, no segundo 10 mil, no terceiro 15 mil. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 130 mil e só mesmo. 130 mil reais de uma só vez. MSCAP ajude e concorra. Agora está na hora. Muito bem, senhoras e senhores, obrigado por estar na sua companhia neste horário. Agora o bloco policial. Vamos falar de apreensão de drogas. Pulseira de Prata. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 293 quilos de drogas que iriam para o estado de Minas Gerais. A apreensão aconteceu na BR-158. Ao vivo comigo, Alfredo Neto tem as informações. Alfredo. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Ontem, a PRF deu esse flagrante em um homem que saiu de Ponta Porã, segundo informações dele, repassadas para os policiais em depoimento, aonde ele teria pego esse carro carregado com esses 297 quilos de drogas ali. Entre essas drogas, Israel, estava maconha a grande parte e 18 quilos de skunk, um tipo de maconha mais forte. Para os policiais, o homem que é do estado de Minas Gerais, da cidade de Uberaba, relatou que teria ido até Ponta Porã, pego o carro carregado com o entorpecente e que iria levar até o estado de Minas Gerais, aonde iria fazer a entrega desse veículo para traficantes, a qual iria fazer a distribuição do entorpecente. E assim, quando chegasse lá e entregasse esse carro, iria receber pelo trabalho criminoso prestado a essa organização criminosa daquele estado. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia de Brasilândia, aonde foi autuado em flagrante o entorpecente anexado ao processo criminal, aguardando pela decisão judicial para incineração. O homem foi transferido para o Presídio de Segurança Média de Trasagos, aonde vai acompanhar ao processo em regime fechado devido ao crime de tráfico de drogas ser hediondo e não ser passível de fiança. Vai acompanhar fechado aí, enquanto os trâmites legais ocorrem aqui no estado de Mato Grosso do Sul, esse mineiro que foi preso ontem com drogas de Israel. Eita, que coisa, hein? Segura aí, Alfredo. Segura aí, porque agora vamos falar de 130 mil dicas, é, para você mudar a vida. Não quer? Aí fica difícil, né? 130 mil dicas. Mari Verdam, explica para mim em detalhes. 130 mil dicas. Não, até engasguei, porque assim, Israel, é uma coisa que a gente espera todo final de semana. Cada semana que passa, aumenta, o prêmio é maior, tem carro zero na garagem, enfim. Esse final de semana são 130 mil reais no título de capitalização que todo mundo ama, o MSCAP Filantropia Premiável. Gente, eu não canso de dizer que ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande e também cedendo o direito de resgate. E além de tudo, você concorre a prêmios, assim, ó, incríveis. Você já pensou, domingão, você está aí na sua casa, de repente, seu telefone liga. Ô, Dona Maria, ô, seu João, o senhor comprou o título de capitalização, o senhor ganhou 130 mil reais. Mas calma, se você não ganhar os 130 mil, tem vários outros prêmios para você, olha só. Ação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. As festas chegaram e o dinheiro acabou. A semana da grana voltou. Por apenas 10 reais, o MSCAP está sorteando 130 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 130 mil e só mesmo. 130 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Gente, olha, ajude e concorra. 10 reais o título. 10 reais. Se você investir 10 reais e ajudar também, eu tenho certeza que você não vai ficar mais pobre. Mas você pode ficar mais rico. Né? Então, ó, ajude e concorra. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdan. Vamos falar de apreensão de drogas. Isso. Já falou isso? Não, é mais. Não é a mesma matéria. É outra. Agora foi feito pela polícia militar. 760 quilos de maconha e uma estrada vicinal lá em Brasilândia. Alfredo Neto. Os que foram parar em presídios do Mato Grosso do Sul após serem flagrados com entorpecentes. Desta vez foi na MS-040, que liga Três Lagoas à Brasilândia, passa ali na área rural, próximo à BR-158, aonde essa estrada ainda é de terra. E tentando despistar ali a PRF, os traficantes que utilizavam a Saveiro, com características de uma empresa de telefonia para não levantar suspeitas, e também um HB-20 como batedor, acabaram se deparando com uma viatura da polícia militar que estava fazendo rondas pela região e conseguiu localizar esse HB-20 que estava indo à frente. Logo atrás, o motorista da Saveiro acabou se assustando, deu um cavalo de pau, tentou correr da viatura, mas não conseguiu, acabou ali sendo preso e dentro dessa viatura, desse carro aí, os policiais encontraram mais de 750 quilos. Para ser exatos, foram 760 quilos de maconha. Questionado, os dois homens que têm 30 anos, confessaram que são naturais do estado de Minas Gerais, teriam ido até Campo Grande, aonde teriam pego essa droga, estavam vindo por estradas vicinais as famosas cabriteiras, na tentativa de ir até o estado de São Paulo, aonde iriam passar esse carro ali disfarçado como um carro de telefonia para uma outra pessoa, que iria levar esse entorpecente até o destino final e posteriormente eles receberiam pelo trabalho de tráfico e batedor desse entorpecente. Os dois mineiros receberam voz de prisão, foram levados para a Brasilândia, aonde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente o entorpecente anexado também ali para ser descartado. Porque agora, Israel, é a época da safra da maconha, aonde essas cargas serão aí cada vez mais constantes as apreensões, então vai acabar lotando as delegacias aqui do Mato Grosso do Sul e a polícia tenta o mais ágil possível fazer o descarte para sobrar espaço, porque as apreensões vão ser cada vez maiores e até mesmo apreensões recordes nas rodovias estaduais e federais aqui do Mato Grosso do Sul. E só para encerrar, Israel, por falar em apreensão de drogas, drogas como essa maconha, que vão parar em portas de escolas. Ontem, às 18h30, a Ronda Esca, a Ronda Escolar da Polícia Militar, acabou tirando de circulação sete porções de maconha, aproximadamente 24 gramas dessa droga, que estava sendo comercializada por duas pessoas no fundo da escola Padre João Tomesa, externa, ali no bairro Vila Piloto. Assim que a polícia estava fazendo as rondas pela região, dois homens que estavam ali numa área deserta, nos fundos da escola, aonde tem um campo de futebol, acabaram correndo a avistar a viatura e deixando para trás uma mochila com essas 24 porções de maconha. A droga foi apreendida, levada para a DEPAC, aonde foi catalogada e apresentada ao poder policial que vai fazer o trabalho investigativo e tentar identificar quem são esses dois homens que estariam ali comercializando droga no início da noite de ontem no fundo de uma escola, Israel. Certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação, trazendo as informações do setor policial. Vamos... Ô, diretor, se o senhor quiser fazer o sorteio, né, da Casa dos Sonhos, a gente está pronto. Sim. Tem um VT do alistamento também. Ah, tem um VT do alistamento agora? Verdade, eu pensei que nós íamos já fazer, então. Vamos falar o seguinte, vamos conferir essa matéria, então, Dona Mari? Sim. Jovens nascidos em 2006, que vão completar a maioridade neste ano, tem até a data de hoje para ir à Junta Militar e cumprir o dever do alistamento. Roda a matéria. Termina nesta sexta-feira o prazo do alistamento militar para jovens que completam 18 anos neste ano de 2024. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Marco César, que é secretário aqui da Junta Militar, que vai falar para a gente sobre este assunto. Marco, fala para a gente, por onde que os jovens podem se alistar? Tem duas formas do alistamento. Pode ser feito pelo alistamento online, né? Tem o site que é www.alistamento.eb.mil.br ou presencial, aqui conosco. Mas esse alistamento online, ele tem um prazo estendido, né? Ele vai até domingo, apesar do alistamento presencial acabar hoje. Sim, porque, por lei, é do dia 1º de janeiro, online, é do dia 1º de janeiro até 30 de junho. Como se for presencial, aí vai até o dia 28, que é na sexta-feira. E esse alistamento, ele é todo gratuito, né? Sim, é gratuito, totalmente gratuito. Você pode falar para a gente quais são as penalidades, caso este jovem não faça o alistamento dentro do prazo? O alistamento, se ele não vir até hoje, que é sexta-feira, a partir de segunda-feira, ele vai pagar uma multa, no equivalente a R$ 6,00. Só que a apresentação dele e a dispensa dele só será em 2025. A apresentação costuma ser no mês de setembro, a convocação, que apresenta lá no quartel para fazer os exames e os testes, certo? Então, de início, se ele perder o prazo, ele vai ficar tudo para o ano que vem. Aí, atrasa tudo. Título de eleitor, se ele for tirar um passaporte e outros documentos necessários. Entrar numa empresa, por exemplo, a empresa exige que tenha o certificado de dispensa de incorporação, não é nem o certificado de alistamento, então a vida dele atrasa em torno de um ano, mais ou menos. Até para a questão da faculdade, isso também conta, né? Sim, a faculdade consta o certificado de alistamento militar ou o certificado de dispensa de incorporação. Certo. E para quem já está tudo certinho, tudo regular, já fez o alistamento, agora que vai encerrar o prazo, quais questões eles devem se atentar para os próximos dias? Sim, nós colocamos no verso do certificado de alistamento militar para que ele retorne aqui na junta militar para saber a convocação, se ele foi chamado para a seleção geral ou se ele foi dispensado pelo sistema. Então, é do dia 15 de julho a 31 de julho, ele deve retornar aqui. Pode ser estendido para o mês de agosto, porque costuma ser a apresentação no quartel, a convocação geral, no mês de setembro. A partir do dia 5 de setembro até o dia 20, mais ou menos, o sistema vai colocar ele em um dia e o horário para que ele se apresente no quartel. E quantas pessoas já fizeram alistamento desde o início do período até agora? Desde o dia 1º de julho de 2023, que já conta para as turmas de 2006, até agora em torno de 1.015 alistados total, certo? Agora, realmente está muito baixo o alistamento. Antes da pandemia, nós alistávamos em torno de 1.200 a 1.300 jovens ano. Após a pandemia, caiu muito, caiu para 980 e o ano passado foi 1.086. Então, esse ano presencial até agora está em torno de 90 e online está em torno de 75. Então, está muito baixo a apresentação deles para o alistamento militar. Certo, Marcos. Muito obrigado pelas informações. Então, jovens que completam 18 anos neste ano de 2024, os nascidos em 2006, devem prestar atenção, porque, como o Marcos falou, quem não se alistar até o prazo limite tem penalidades. Então, o prazo termina hoje, pode vir aqui presencialmente na Junta Militar ou também pode fazer esse alistamento online. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito bem, vamos de Facebook agora. Vamos saber quem está por lá conosco. Convosco. Nesta sexta-feira, JP News, Israel. Lúcia Rodrigues, bom. Beijo. Ela não mandou bom dia, não? Só colocou bom e está ótimo. Ô, Lúcia, bom então. É assim que eu gosto. Bom e pronto. Beijo. Eveline Lopes Paz, bom dia, Mari e Israel. Sextou. Sextou, Jaque. Tiago Silva, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Silvério Ferreira Rodrigues, um bom dia e uma ótima tarde para todos. Já almoçou, né, Silvério? Muito obrigada. A Olivia Garcia, bom dia, Mari e bom dia, Israel. Olívia, beijo para você, um ótimo dia. A Flavinha está lá. Israel, será que eu ganho o sorteio do Aqualinda? Te amo muito, 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 muito. Será? Mas você não estava doente? Sarou. A Eliane... Beijo para você, Flavinha. A Eliane... A Eliane o quê? Duniman. Ó. Mandando bom dia. E ela é nova por aqui, né, Eliane? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Roseli Bernardes, também mandando bom dia. Beijo. Angelinda Tosta, bom dia, Israel, bom dia, Mari. Saudades, dona Angelinda, um beijo para a senhora. Tiago Silva, bom dia. E a... Mandando bom dia novamente aqui. Jupira Cândida, mandando um beijo em formato de emoji. Jupira, um beijo para você também. Agora nós vamos para a Cultura TVC. Tiago Nakamura. Tiago Nakamura também? Um abraço para o Naka. A Sueli Fernandes mandando bom dia. A Tani Juliardi também mandando bom dia aqui para a gente. O Eclife mandando boa tarde direto do Uruguai. A Josiane Lopes mandando bom dia. A Cleide Silva mandando bom dia para mim e para vocês. Rael, sextou também, né, Cleide? Graças a Deus. O Ribamar também ligadinho diretamente do Macapá. Josiane, muitas empresas não estão dando oportunidade. Mesmo sendo qualificado, não contrapor não ter experiência. É, também tem que verificar essa parte, né, Josi? A Gelinda mandando bom dia a todos. O Alexandre Garcia do Paranapungá também com a gente. Quem mais? Hum, estou vendo aqui. Por enquanto só um abraço para todos vocês. E um beijo também. Uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. E enfim, tudo de bom para vocês. Eu olhei no relógio para ver as horas porque agora nós vamos fazer o sorteio da Casa dos Sonhos. É a última seletiva do mês de junho. Na tela, o computador processando, dona Mari Verdã. Vamos ver quem serão. Quem será? Quem serão? Por favor. Adelman Alves Pereira, da Rede de Postos Sete Mares. Thalita Lima Espaço VIP. Aparecida Ponciano, da Cassi Plache. Uliã Rodrigo, da Megatec. Patrícia de Freitas Cazuza, de Oliveira, do Telas Concorde. Elisa dos Reis Chocoplast. Vanilde Pavanelli, Depósito de Gás Avenida. Maria Rodrigues, DMS Fibra. Josefa Soares, da Gama Segunda, Instituto Visão Solidária. E o Ezequias Ferreira, do Santos Multisol das A.E. Eu, Israel e vocês no próximo, sem ser amanhã, tá? De mãos dadas. No próximo, na nossa próxima gincana dessa promoção maravilhosa. Com picolé, prêmios pra você. Maravilhoso. Não saia daí porque tem mais TVC agora, tá bom? É já já. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa do seu sonho. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo ICN. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco 993184073. Aleia casa com seus sonhos. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. é mais facilidade, é mais produtividade, mais proteção, mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Arraiá das lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG. Só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de estoque e sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem para a rede, estamos aguardando você. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. BBC Agora Muito bem, estamos de volta e vamos falar de uma rotatória construída na Rua Custódio Andrius, que era para ser obra para controlar o tráfego, se tornou palco de vários acidentes de trânsito. Moradores, comerciantes, é claro, reclamam, sabe do quê? Da imprudência dos usuários da via. Eita, que coisa, hein? Confira a reportagem. Não tem um ano que a Rua Custódio Andrius foi pavimentada e já se tornou um problema para os moradores da região. Principalmente na divisão dos bairros Santa Luzia e Maristela. A rotatória, que faz ligação para outras vias importantes, como a Rua Guilhermina Maria Esteves, se tornou palco de vários acidentes. Dona Tereza tem 50 anos que mora neste local, em frente da rotatória. Ela conta que antes era tranquilo, mas ultimamente... Ficou perigoso e ficou muito perigoso e antes de eles fazerem a rodovia e ir para lá, era mais tranquilo um pouco, né? Passava carro manhã e tanto, mas agora está muito perigoso. E é muita criança dali, é muita gente. Tem vezes que eu tropelo, medo, e aí? Aí eu fico até com medo, porque está certo. Fizeram mais assim, mais ar ficou melhor para o morador, porque valorizou mais a propriedade. Mas, no mesmo tempo, é perigoso. Para a gente ir ali na Santa Terezinha, ali numa farmácia, muito perigoso. A rotatória é bem sinalizada, mas é nos horários de pico que a situação se agrava e vários acidentes já foram registrados neste local. Nem o sistema de câmeras que está sendo instalado na cidade escapou. De acordo com os moradores, na semana passada, um carro simplesmente passou por cima da rotatória, derrubando o poste com a câmera. Quem trabalha na região já está acostumado com cenas como essa. Acidentes. Dona Thelma comenta que o progresso veio para ajudar a população, mas o desrespeito é grande. Ficou porque deixa a desejar isso aí. Eu não sei o que teria que ser feito, porque a rotatória, todos sabem que tem a CNH, sabe que a preferencial é quem está na rotatória. Eu vejo a maioria mesmo, assim, da culpa mesmo dos próprios motoristas, porque eles avançam ali onde é a preferencial das pessoas que estão na rotatória e eles não têm a paciência de esperar. A rotatória é uma interseção viária circular em que o tráfego flui em torno de uma ilha central. Ela é projetada para melhorar o fluxo do tráfego em um cruzamento e reduzir o número de colisões entre veículos. Mas, neste caso, foi justamente ao contrário. Como é uma interseção de ligação de grandes bairros ao centro, o fluxo é intenso. Carros, caminhões, motocicletas, bicicletas e pedestres. Moradores e trabalhadores da região relatam que a imprudência é o principal causador de acidentes. Até mesmo os motoristas acham a rotatória perigosa. É perigosa? Eu tenho o pessoal que entra meio ligeiro aqui, ó. Tem que estar bem atento aqui. O que falta? Atenção, né? Má atenção. Preciso de um sinaleiro, é o melhor. Eu acho. O que você acha que está faltando por parte dos motoristas? Falta de respeito, né? O pessoal não tem nenhum. O cautela passa, está vendo que a preferência é sua e entra e não está nem aí, ainda fica brava. Olha que situação. Põe a imagem aí dos acidentes. Essa imagem foi recentemente que aconteceu. Na verdade, foi nessa semana. Nossa, já estou na sexta-feira. Igual que eu lembrei. Foi nessa semana um acidente que foi registrado lá de um motociclista, de uma bis aí. Acabou, aí, cenas recorrentes da rotatória, na custódia Andrius. Nós entramos em contato com a prefeitura e a prefeitura, por nota, nos respondeu que a obra ainda não foi finalizada e que já estão estudando aí uma outra forma de controlar o fluxo e o tráfego desta região. Então, pois é, muito bem. E a gente segue por aqui com o TVC Agora. Agora, na verdade, é a dona Mari Verdam que tem um recado para você, mulher. Cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza, você já sabe, né? Não é luxo não, gente. É necessidade. E claro que o nosso corpo também merece todo o cuidado. E o Salão Morena Mulher traz um combo de estética corporal com esfoliação, hidratação e massagem relaxante por apenas R$ 130,00. Pois é, Salão Morena Mulher sempre com promoções e preços que cabem no seu bolso para deixar você ainda mais linda e agora relaxada. Corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L ou baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso no Shopping Três Lagoas. Israel Espíndola. E nesta sexta-feira é celebrado o Dia Internacional do Orgulho da Comunidade LGBTQIAP+. Uma data importante necessária para reconhecer e reafirmar o espaço da diversidade de gênero e orientação sexual. A reportagem do Emerson Weirin. Ter consciência de quem é e ter orgulho de si talvez seja um desafio para muitos. Mas pode ser um processo ainda mais complexo quando você não se reconhece em um ambiente com padrões e normas que não se encaixam na sua forma de ser e enxergar o que está ao redor. Se descobrir como LGBTQIAP+, em espaços onde ainda prevalecem o preconceito, pode ser duro e hostil e resultar em tristes consequências. Mas há lugares onde existem pessoas que entendem e acolhem a diversidade. Como no caso de Elora, que se descobriu bem cedo e teve o privilégio de receber apoio em casa. Foi tudo muito cedo, muito rápido. Eu com 10 anos de idade já comecei a me descobrir, comecei a me entender. E a partir do meio da adolescência, mais ou menos, eu comecei a despertar essa mulher que existia dentro de mim e que queria sair para fora, sabe? Eu sempre tive essa vontade, tanto que em eventos, em situações na escola, em teatro, que eu sempre fui envolvida muito com arte, eu sempre quis me transvestir de mulher. Então, a partir daí, eu comecei a descobrir que não era só para ser um personagem, e sim para trazer para a minha vivência mesmo. E desde então eu comecei a minha transição. Sempre tive o apoio da minha mãe, inclusive moro com ela hoje em dia, só com ela. Meus pais são separados. E a gente tem uma relação incrível, muito bem estruturada. Ela me apoia, ela está sempre junto comigo. Eu fico até emocionada de falar dela, porque sempre esteve muito junto a mim mesmo. É muito legal. Para Elora, o apoio da família e amigos foi fundamental. Eles são a base para conseguir se posicionar em uma cidade onde ainda há uma certa resistência conservadora. Algo que ela sentiu na pele antes de ter a oportunidade do primeiro emprego. Estou muito grata às donas da loja por me derem essa oportunidade. Estar à frente das redes sociais também da loja é muito importante, porque tira esse estigma de que nós, mulheres trans, estamos sempre nas ruas, na prostituição, em outros meios super difíceis de lidar. Mas outras amigas minhas acabam sofrendo com essa falta de oportunidade, com essa falta de empatia das pessoas, de abrir o espaço para a gente ocupar esses lugares. Mas a ser Elora vai muito além disso. Algo que ela define com muita clareza. Eu gosto sempre de estar à frente de projetos onde a gente trabalha com fotos, vídeos. Eu gosto muito de estar com os meus amigos também. A gente tem relações muito estruturadas, como eu disse. Então a gente faz de tudo junto. A gente sai, a gente tem rolês em casa, a gente se diverte com a minha mãe na minha casa. São momentos de qualidade, assim. Eu acho que a gente está aqui na nossa vida para criar memórias. Então eu procuro sempre me divertir da melhor forma possível. Eu gosto muito de dançar também, gosto muito de me divertir, gosto de arte, amo moda. Eu sempre procuro estar antenada no TikTok da vida, para estar muito antenada no stylist. 28 de junho é o dia do orgulho LGBTQIAP+. A data é celebrada mundialmente e remonta ao início da rebelião de Stonewall na cidade de Nova York em 1969, que marca a luta pelo direito à sobrevivência das pessoas que fazem parte da comunidade. O movimento tem como símbolo a bandeira do orgulho, criada em 1978, que tem seis cores, cada uma com significado diferente. O vermelho representa a vida, o laranja representa a saúde, o amarelo o sol, o verde a natureza, o azul a arte e o roxo o espírito. Há também diferentes versões da bandeira que incluem as cores da comunidade trans, da luta antirracista e do orgulho das pessoas intersexo. Ao longo do tempo, a sigla foi se expandindo e hoje abarca diversas orientações sexuais, identidades e expressões de gênero. O L representa as lésbicas, o G para os gays, B para bissexuais, T para transgêneros, travestis e transexuais, Q para queers, I para intersexo, A para assexuais, P para pansexuais e o mais inclui não binários, drag queens e demais termos. Três Lagoas conta com o único Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIAP+, no estado de Mato Grosso do Sul. Com nove anos de existência, ele atua no debate de políticas públicas voltadas para a comunidade, como explica o presidente Edmilson Cruz. Que as pessoas, elas têm que vir até o Conselho, elas têm que conhecer o que é proposto dentro do nosso município para que elas tenham essa garantia dos direitos. E é extremamente importante, não só para a comunidade LGBT, que conheça, que venha participar, que participe das ações, como a gente coloca, como os órgãos institucionais também, para que conheça realmente a nossa população, para que conheça realmente o que o Conselho trabalha, o que a política coloca para os municípios, que hoje no nosso estado nós temos aí 22 metas do Pacto Mais Amor, para que o município realize essas metas para que venha aí agregar qualidade de vida para essa comunidade. Qualidade de vida que a gente coloca em todas as direções, né? Quanto à moradia, quanto ao emprego, quanto à saúde integral do ser humano, entendeu? Quanto à questão da justiça. O Conselho se reúne nesta sexta-feira, às seis da tarde, para debater as questões da transexualidade em ambiente escolar e convida a comunidade para a participação. A roda de conversa será no prédio do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, a Sinted, e vai contar com o Happy Hour logo em seguida. E neste dia do orgulho, vale a pergunta, o que te faz se orgulhar? Eu, aos meus 55 anos, eu me orgulho hoje de ser um LGBT no nosso município. Não só pelas nossas lutas, mas pelas lutas das pessoas que antecederam a gente. Pelas lutas de quem começou antes de mim, de quem começou antes dessa população que está aí. Eu me orgulho do trabalho que eles fizeram e do trabalho que a gente vem fazendo para que essa comunidade tenha aí uma vida mais, vamos colocar aí, mais prazerosa. E que tenha orgulho de sair para a rua, de sair para o seu trabalho, de existir realmente enquanto ser humano. Poder viver numa bolha social em que eu posso ser quem eu sou. Transparecer isso de uma forma transparente, de uma forma acolhedora mesmo, entende? Porque por mais que fora seja muito difícil, seja muito complicado para a gente alcançar nossos objetivos, porque existe muito preconceito ainda. Só que na minha bolha social, com os meus amigos, com a minha família, eu tenho esse apoio, eu tenho esse privilégio de poder ser quem eu sou. Alô, você de Três Lagoas, chegou a sua vez de ter a experiência, é claro, fibra com oferta imperdível. 500 mega com o Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Gente, é isso mesmo, 500 mega por apenas R$ 59,90 por mês. Sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre e aproveite essa oferta imperdível. São 500 mega com o Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. E você, vai ficar de fora? Não vai, né? Eu tenho certeza que você não vai ficar de fora dessa. Pega o seu telefone e ligue para esse número que está aqui na sua tela. 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Também tem todas as informações através do QR Code. Então, você pode participar por esse QR Code aqui. Vem para a Claro fazer o seu novo Claro, o seu mundo Claro, porque você merece um novo. Consulte condições de aquisição. Meu amigo Natan, vem comigo, porque chegou a hora, Israel, de a gente fazer mais um sorteio da nossa promoção. A Casa do Sonho. Que será entregue em outubro. Vamos lá? Vamos lá? Processando computador. Vamos lá saber quem serão os sortudos que compraram nas empresas parceiras, preencheram o QR Code e foram selecionados. Evaristo Pereira da Silva. Pamela Bezerra, do Espaço VIP. Luiz Reis, da França Neto, Rede Poça de Mares. Auraci Chaves, de Sá, Sete Farma. Carla Daiane Santos, Chocoplast. Vanessa Nan, Instituto Visão Solidária. Marta Aparecida, Charantola, Pet Shop Cat Dog. Vinícius Lucas, da Comercial Mariano. Maurício Dantas, Renan, Ren, Trilhas da Amazônia. Rosildo Moura, de Souza, Estoque Materiais de Construção. E Rosildo, hein? Olha o Rosildo aí, boa sorte. Olha, mais um sorteio. A Frances Meire Beck, DMS Fibra. A Jaine Souza, da Telas Concórdia. Remely Reis, Depós de Gás Avenida. Rosinei Matos da Silva, Açaí Superfruta. Gilberto Fagundes, Cassi Plaste. Keila Sorelli, Casa das Cores. Vanderlando Santos, Stop Car. Gabriela Rodrigues, Potumate, Franceschi, do Quitutes da Tene. Marcela Henrique Garcia Vieira, Cicobi. Olha, gente, boa sorte pra vocês. Já estão com um pezinho dentro da nossa gincana, que acontece no próximo sábado, sem ser amanhã, tá? No dia 6 de julho, lá no Ginásio da Lagoa Maior Eduardo Milanes. Ó, bate aqui. Viu? Decorei. Não, saia daí. Intervalo e a gente volta. É já, já. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes pra sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais pra quem é tudo pra você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica e Panificadora Shopping do Pão. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. Aleia Casa com seus sonhos. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. As festas chegaram e o dinheiro acabou. A Semana da Grana voltou. Por apenas 10 reais, o MSCAP está sorteando 130 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio, 130 mil e só mesmo. 130 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora, onde você encontra vasos, produtos de chifras, ativas e ornamentais e muito mais. Isso mesmo pessoal, e a empresa Verticora realiza serviços. Tem anjos, sítios, fazendas, serviços com caminhão clica para irrigação e para encher piscina. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mariduário. A Verticora sempre vai ter os braços abertos, vai receber você. E o endereço certo é aqui, na Verticora. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na Rede de Postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Marevias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade, 24 horas por dia. Feito de Postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisam. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Muito bem, de volta com o TVC. Gente, neste final de semana o Aqualinda tem uma programação incrível para você. Comemorar os dois anos de parque. A matéria dela, da Mari Verdana. Parabéns para você! Gente, hoje a festa é aqui no Aqualinda. Dois anos desse parque maravilhoso que atende tanto Andradina, a região de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E nós estamos aqui para saber como que vai ser essa festa de pertinho. Está preparado? Bora! Bom, e aqui ao meu lado já está a Glauciane Sena, ela que é gerente comercial e vai estar contando um pouquinho dessa história de dois anos de Aqualinda. Glau, seja muito bem-vinda. E olha, dois anos desse parque maravilhoso. Quanta coisa já aconteceu! Obrigada, Mari. Realmente, nós passamos esses dois anos bem rapidamente, né? Com a abração do turista local e o turista externo que nos visita. E cada dia mais o parque vem crescendo e alcançando o objetivo maior que é o crescimento da nossa economia e a divulgação do turismo aqui na cidade de Andradina para todo o estado e para todo o Brasil. Que bacana! Bom, ele está localizado aqui em Andradina, mas eu sei que vocês já receberam visitantes de tudo quanto é lugar, né? Sim, a gente recebe visitantes de toda a localidade nacional e também a gente já recebeu algumas famílias que são fora do país. Então, nós temos até clientes fidelizados ao parque da Irlanda, né? Que está aqui todas as férias, né? Tem família na localidade e aproveita para passar o dia, as férias deles aqui no Aqualinda. Que bacana! Então, nós já recebemos o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal do Amidados Árabes. Então, a gente recebe um público muito diferenciado, além do regional, que é o mais forte que a gente tem aqui. O clima está propício e perfeito para você vir aqui passar um final de semana ou um dia de semana também. É só acompanhar no site do Aqualinda toda a programação, o horário de programação e, ó, ficar à vontade. Mas, ó, nesse dia... é dia 29, né? Dia 29, a partir de 10 horas já começa a nossa programação especial do segundo aniversário do Aqualinda. É o segundo aniversário do Aqualinda que nós comemoramos junto com você. A minha curiosidade é... vocês começaram... todas as atrações que tem hoje, são as que vocês começaram ou aos poucos o parque foi tomando forma? Nosso parque já nasceu grande. Então, nós já inauguramos com todas as atrações que vocês veem hoje. Uau! Gente, completo já! Já inauguramos completo. O que a gente foi melhorando ao passar do tempo? A gente foi agregando valor ao nosso produto, né? Abrindo novos pontos de serviço para vocês, investindo em entretenimento, em lazer, em recriação, para montar um conjunto que seja referência aqui na região. E pensando em todas as idades, né? Sim, em todas as idades. A gente consegue atender desde a criança menor de 6, que é o nosso público maior, só crianças abaixo de 6, que aproveitam toda a estrutura, tanto os adultos que vêm aproveitar não só os shows, mas relaxar aqui conosco. Bom, gente, passeando pelo parque eu encontrei o Pedro Henrique, ele que é treinador aqui da parte de segurança, né? Do parque aquático. E, Pedro, conta para mim, dois anos já de Aqualinda, como que é fazer parte da família e também dos turistas que vêm aqui visitar. Bom, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique, como ela já apresentou. Bom, primeiramente, é bem gratificante fazer parte dessa família Aqualinda, né? Principalmente desde quando você está participando do princípio, né? A gente vê a evolução do parque, primeiramente, e também a gente vê a evolução do nosso público. A gente começa com o público mais curioso, para conhecer como que é o parque, algo inovador da cidade, da região, e a gente vai evoluindo com eles também. Então, assim, a gente vê a parte da empolgação, da alegria do pessoal, até num momento mais eufórico, que é a gente chegar em dois anos, vindo com bastante novidades no parque. Então, assim, é bem gratificante e é bem interessante a gente fazer parte dessa família. Principalmente a minha parte, que é a segurança aquática, né? O nosso papel aqui é muito importante, na qual a gente tem que cuidar de tudo, cuidar das vidas das pessoas, para que nada aconteça, e que eles tenham um dia de lazer que seja bem gratificante para eles, assim, que nada possa estragar o dia deles, que eles tenham o dia inteiro aí, de alegria, paz e muita brincadeira aí. Parabéns, Apolica! Parabéns! 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 Parabéns, Aqualinda! Gente, dois anos, como que passa rápido, né? Então, você viu que esse final de semana será incrível lá no Aqualinda. E se você não participou ainda da nossa promoção, dá tempo, viu? 3509-7500, manda a palavra tudo, daqui a pouquinho tem um sorteio de par de ingressos para você curtir o final de semana lá. E olha, dois anos, você já sabe, né? Será muito especial, então participe conosco. Quero falar agora sobre a loja, né? Do Instituto Visão Solidária. Gente, uma loja maravilhosa, onde você pode aí adquirir o seu óculos de sol, de grau, com mais de 2 mil modelos. E olha, cada dia da semana tem uma promoção para você. Olha só! Olá! O Instituto Visão Solidária está com promoção o mês todo para você. Por exemplo, na segunda-feira, fazendo qualquer lente conosco, você ganha gratuito tratamento antirreflexo. Na quarta-feira, as nossas armações estão com 50% óculos. Quinta-feira, acima de R$ 400, você ganha um óculos de sol. Bom, Instituto Visão Solidária. Estamos localizados na rua João Carrato, 208 no centro. Mais barato que a ótica é só aqui no Instituto Visão Solidária. Nairi, olha, um beijo para você, beijo para a Aline, beijo para toda a equipe aí do Instituto Visão Solidária. Eu aguardo vocês aqui na semana que vem, viu? Um passarinho me contou que vocês irão estar aqui trazendo novidades. Então, espero vocês aqui no TVC Agora. Natan, bora, vem comigo, vem comigo, porque olha os raios síndola. Aqui. Aqui? Vamos de sorteio a casa dos sonhos, meu filho. Mais uma, ó. Presta atenção, computador processando. Ih, peraí, deixei. Ah, pois, viu? Vamos lá, dona Mari, por favor. Olha, Victor Borges, da Megatec. Odete Santos, loteamento AT. Aline Fernandes, do Suco Prates. Fernanda Oliveira de Faria Salles, Cicobi. Marlúcia da Silva, Marlúcia Queiroz, Casa de Ração. Casa de Ração. Acho que é Celero MS aqui, né, se eu não me engano. Bruno Lucas Moreira, Colégio Êxitos. Custódio Schmidt Solução Já. Raquel Batista Oliveira, do Cicobi. Parabéns, vocês já estarão na nossa gincana. Galera, oi? Casa de Ração e o Casa de Ração... Celeiro MS? Celeiro MS. Celeiro MS, isso mesmo. Prazer. Muito obrigada. Obrigada. Ó, a lista completa. Acabou o jornal, já vai estar no nosso portal, tá? Daqui a pouco a gente vai publicar lá a lista completa dos sorteados que fecham as seletivas do mês de junho. E estarão comigo e com a Mari Verdam no dia 6 de julho no ginásio poliesportivo Professor Eduardo Milanes, conhecido também como Ginásio da Lagoa. Não tenho tempo pra mais nada, mas no próximo bloco tem mais sorteio. Não saia daí. É já, já. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam... Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Casa dos Sonhos Grupo RCN Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica e Panificadora Shopping do Pão Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte vale A premiação do MSCAP exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande As festas chegaram E o dinheiro acabou A semana da grana voltou Por apenas 10 reais o MSCAP está sorteando 130 mil reais só no quarto sorteio E tem mais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil No giro da sorte 30 prêmios de mil reais E no quarto sorteio 130 mil E só mesmo 130 mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na VertiFora Onde você encontra Vários, muitos tipos de ativas e ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa VertiFora realiza serviços Anjos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação e para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Maria A VertiFora Eu assisto vocês, braço aberto Eu assisto vocês e o endereço certo é aqui Na VertiFora Yes Cosmetics Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado Você tem a segurança de estoque Sabe o que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você Vem aí O principal evento esportivo da região Segunda corrida Unimed Três Lagoas É no dia 6 de julho Às 18 horas No Shopping Três Lagoas Corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada Atrações confirmadas Banda Escambau A4 Praça de Alimentação Abrazel Espaço Kids Acesse o site recebedigital.com.br E faça sua inscrição Realização Unimed Três Lagoas Apoio Cade e Med Foco Serviços e Unicred Eleva Agora tá na hora DBC agora DBC agora Pra você que participou Vamos de sorteio Exato Boa sorte Tem baquetas? Não Mas tem musiquinha Mas tem musiquinha Pra gente falar Valendo Pra gente falar da nossa promoção Tem baqueta Vai clica aí Roberto Nascimento Par de ingressos do Aqualinda Final do telefone 7719 Parabéns Roberto Robertão Você tem até as 5 horas da tarde Para comparecer na sede administrativa Do Grupo RCN Na rua Euridio Chagas Cruz No meu 807 Com documentos Com foto Tá bom? E retirar o seu par de ingressos Para curtir o Aqualinda Roberto Você vai adorar Dois anos de par Que eu aproveita Valendo Agora para o Café com Negócios Isso mesmo Maravilhoso Um outro evento Que a gente tem aí O prazer de estar presentes Valendo Ricardo Luiz Par de ingressos Café com Negócios 9895 Mesma coisa Ricardo Até as 5 da tarde Para você retirar aí Os seus ingressos Na verdade Ricardo A gente tem a semana que vem Que ele pode tirar aí O par de ingressos Porque o Café com Negócios É só na outra sexta-feira Mas tá bom? Mas não esquece Documento com foto Rua Euridia Chagas Cruz Número 807 Gente Encerramos mais uma semana Obrigado minha amiga Por tudo Encerramos mais um semestre Israel Mais um semestre junto Exatamente Beijo grande Bom final de semana Se comporte Aproveite com moderação Porque na segunda-feira Estamos de volta Se Deus quiser Amém Beijo Tchau 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 Rede de postos Sete mares Tudo o que você E seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe No seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Para quem leva A qualidade a sério Pies Cosmetics A beleza que importa É aquela que nos une TBC Agora